Eu soube pra ver o double bíceps e ele não dá, foda, perdão hein, vou melhorar, cara, acho que o Kha'Zix startou no red ou no blue, o bot demorou pra aparecer, vou dizer que eu dodge. Mamou, não foi nem difícil isso, velho. Boa, eu já estava forte aqui. Pô, minha Cassiopeia não para de morrer, velho, eu tirei o flash do cara e a Cassiopeia tá morrendo. Merda, velho. Ah, viado, baita gap aqui no mid, velho. Pô, minha Cassiopeia é muito ruim, mano. Vai porra. Meu Cassiopeia tá pro crime, viado. O Pjek também, nice. Queria ter feito algo o bot, mas não rolou não. Abalo. Muito tempo sem jogar LOL, tô meio lento ainda. Caralho, meu bot tá tomando um spam com o viado. É. Oka mas. É. Véi, que mentira, mano Que o Juninho irritou a torre, véi O Juninho não irritou a torre O Juninho irritou o Gragas, mano Cara, meu bot tá 0,5, velho Eu não sei porque eles tão feedando, sinceramente Não era pra eles estarem atrás Caralho, viado, que time eu vou sem vergonha, mano Cara, era pra gente tá estompando os caras, mano Você tá perdendo, tio Cara, eu tô achando que o meu bot não tá muito afim, véi Meu bot é meio cansadinho, mano Nossa, fez uma pra Deus, hein Nossa, que foda, mano Bom, tô na frente Tô sem entrar e ficar na frente Mas eu não tô jogando muito bem hoje, não Isso tem que ser jogado a LOL, tá ligado, chat? Vai dar uma pegada Fui meio mole, sabe? Chuteira fica dura Oh, não É, velho Nossa, quase que eu... Que susto, véi O que é isso, meu mano, Pidges? Gente, o que o Pidges tá jogando, mano? Tá faltando uma categoria aí do meu mano Pidges, hein, mano Gente Não dá nem pra fazer tiltando as lendas Porque, pelo visto, ele já veio tiltado, né? E aí, Jesus Meu pai tá forte. Tô jogando contra quem? Jogando contra o Pijack. Final de semana foi bom pra rapaziada. Tão tudo torto jogando LOL. Tão pior que eu, que achei que tava torto. Meu mano, Pijas no YouTube. Quem quer ver um Pijack no YouTube, digita eu. Eita. Aí você não tá ajudando, hein, meu parceiro. Suma, Pijas. Caralho, Pijas tá 0-8 com essa fiora dele, hein. Deus dos namorados rendeu, hein, mano. Jecão deve tá como? Aliviado. Mas a gameplay tá como? Criminosa. E digo mais. Já vou dar ali outro aqui nele, que ele vai vir que nem um tonto aqui. Ai, quase que eu morri. Ai, eu morri pra matar o Pijas. Começou ruim, cara. Entreguei o neutralizado aqui. Perdão. Pô, me matei pra matar o Pijas, rapaziada. Entreguei um K pelo conteúdo. A live, tamo aí tentando. Zanitru, valeu pelos 14 meses de sub, meu lindo. Barim, barim. Vamos lá. E dá ali, barinho do Pimpão. E mata o Pijas, mata o Pijas, mata o Pijas. E YouTube, 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 YouTube. Bota no YouTube. Meu mano, o Pijaquinho, bota no YouTube. No YouTube. No YouTube. Pazera, eu tô sem chat, mano. Se puder pedir um salve do Pijas lá, mano. Satisfação, mano. Ajudar no engajamento do vídeo. Fiquei três dias sem jogar low e caí contra meu mano Pijac. Ele fortaleceu. K, 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 K. Bom, também sou bem chaco. Depois dessas mudanças, não sei mais fazer de build. Muito sem opção. Qual build tu tá usando? Amigo, sai daqui. Tô usando, sai daqui. Se quiser copiar, ó. Fica à vontade. Ótima opção. Que bom que você veio na live do melhor chaco do mundo pra aprender. Cabei demais. Caralho. 011 é foda, hein, Pijas. E um cara entrou na live e ainda perguntou quando ia ter o próximo tiltando as lendas. Quem diria que o Pijas ia cair no time, hein. Se matar o Pijac outra vez, God. Nice. 012. Maravilha. Vai ficar bonito na thumbnail. Sempre bom tiltar meu mano Pijas. Ah, ia pegar uma kill no Kha'Zix. Tá bom. Curf. Primeira do dia já deu aquele grau. É isso, galera. Deixa o like e compartilha aí se isso virar vídeo. Sentando meu palhaço. Oi, sentando palhaço. Vai. Sentando meu palhaço.